Se você quer pegar você, ensina como é que se trata uma mulher de verdade. Meu Deus do céu. Amor, olha, eu vou ali comprar pão, no chante eu volto. Vai pra lugar nenhum não, bora, passa pra dentro, toda vez essa história de ir pra ali. Que palhaçada é essa, hein? Vai, 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 zarpa! Toda vez essa palhaçada, eu já não aguento mais. Rapaz, deixa ele entrar que ele vai ver. É hoje que eu me desapareço dessa porcaria dessa casa. Olha, dona Carlesa, eu vou ali tirar um cochilo. Eu não quero que você aproveita e salva. Tá bom. Vou ligar de você, velho. Eu não vou sair, não. Tu que pensa. É agora o meu momento. Eu saio dessa casa e nunca mais vou voltar aqui. O que foi, mulher? Foi nada não, amiga, foi nada não. Sabe o que foi isso? Mas ela bem bebeu o cachorro naquele dia que ele bebeu e bem bateu nela. Como sempre, né, esse marido tóxico. Ai, amiga, o que aconteceu? Meu marido, tu não sabe como ele é, amiga, só vem me batendo, me espantando. Agora eu não tenho pra onde ir, me ajuda. Tem, sim, no meu barraco. Ai, sério, amiga, tô bom, eu ajudo. Vamos logo. Vamos logo. Olha, eles vindo ali, eu também não fui. Eu acho que bem que ainda te ajudou ela. Fala não, homem. E com certeza o marido dela bateu nela mesmo, viu? Eu bem, acho. Vem, amiga, hein. Obrigada, amiga, por me deixar ficar aqui, viu? Não, não sei. Calou. Carlesa! Carlesa! Rapaz, mulher, sai, eu não acredito. Vou atrás dessa mulher, vai ser agora. Eu vou atrás dessa mulher, vai ser agora. Então você vai me enganar, eu sei onde é que ela tá. Carlesa! Carlesa, já sei que tu tá aí, sai pra fora! Meu Deus, amiga, meu marido tá aí agora. Eu não disse a tu que eu ia te pegar. Não, me sai! Sai pra fora, sai pra fora! Socorro! Eu não disse a você que ia pegar você. Ah, eu não sei lá como é que se tratou a mulher de terra. Ah, eu não sei lá como é que se tratou a mulher de terra.